Neste final de semana acontece o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. A delegação piauiense vai ser composta por sete atletas, dos quais quatro são da categoria masculina e três da categoria feminina. Agora a gente sabe da dificuldade, o Campeonato Brasileiro é totalmente, um nível muito mais elevado, mas eles também estão melhor preparados, que é o mês seguinte. Então tiveram mais um mestramento, aprimoramento, eles já sabem quem são os favoritos em cada categoria, mas ser favorito e ganhar é outra história. Ítalo Carlos pelo peso até 55 quilos, Luiz Gustavo Tourinho pela categoria até 66 quilos, Gabriel Lucena até 73 quilos, Felipe Silva pela categoria até 90 quilos, Cailane Batista até 44 quilos, Lara Flávia até 52 quilos e Larissa Castro até 52 quilos. A competição acontece nos dias 2 e 3 de junho. Luiz Gustavo Tourinho participa do Brasileiro pela segunda vez na categoria até 66 quilos. Ano passado o atleta ganhou a primeira luta e foi eliminado nas oitavas de final. Esse ano vai tentar passar pelas oitavas. A gente está treinando forte, com treinamentos intensos, sem parar. Já vem os 15 finais de semana competindo e agora nessa última semana é só terminar a preparação e ir ajeitando, ajustando o que está ruim, o que está fraco e chegar na competição forte para fazer boas lutas. Larissa Castro, representante do feminino, vai participar pela primeira vez no Sub-18. Ano passado ela participou da mesma competição, mas no Sub-15. A expectativa é boa. Ano passado foi o Sub-15, eu fiquei em terceiro. Esse ano eu espero repetir, ficar entre as três no mínimo e eu espero conseguir tudo o que fazer lá, tudo o que eu consegui fazer nos treinos. Outra representante é Lara Magalhães. Ela vai competir na categoria menos 52 quilos. Ano passado ela participou do Sub-18, mas na categoria até 48 quilos. É difícil porque é uma categoria nova, novas adversárias, mas eu estou treinando para poder chegar lá. O Ítalo Carlos e o Felipe Silva já são veteranos nessa competição. Eu estou muito ansioso, até porque é meu último ano, tenho que medalhar, deixar de bater na trave e ir para cima. Venho treinando muito e espero um bom resultado lá. Obrigado. Obrigado.